Quando o paredão tocar, tu bate, 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 bate com o brilu no sol. Bate, 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 com o brilu no sol. Bom dia, seus bandos de noia da Karkulândia. Ela chegou jogar no seu rabetão. Mais respeito comigo, menino. E olha só, hoje a turma tá diferente porque é uma turma nova aqui na escola. Olha só esses rostinhos tão fofos, tão bonitinhos, tão lindos, tão puros e ao mesmo tempo tão escrotos. Mas fazer o que, né? É a minha turma, infelizmente. Mas vamos começar a aula aqui logo, então. E eu vou começar aqui com o MC Pet. Pera, pera, rapazada. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho um aplicativo muito top aqui pra apresentar pra vocês. Ah, Lucas, que aplicativo é esse? O nome do aplicativo é OneFootball. Ah, Lucas, o que esse aplicativo faz? É um aplicativo sobre futebol completo, mano. E olha só, é totalmente gratuito e pode baixar iOS e Android, mano. Olha só que maravilha. Lá você escolhe seu time favorito, sua seleção favorita. E ativando as notificações lá, você já recebe informações do seu time em tempo real. Com quem ele vai jogar, com quem ele jogou, se o cara se machucou, se o cara levou foto, substituição do jogador, se ele se machucou no treino, os nomes do jogador, os resultados dos jogos. Ele também dá notícia de transferência do jogador, de escalação. E se você não assiste o jogo, ali no aplicativo depois você pode saber o que aconteceu no jogo. E aqui você escolhe seu time favorito. Vou escolher um time aqui. Vou escolher aqui uma seleção. E permitir. Para receber as informações dos jogos. E aqui tem várias informações dos jogos. Vídeos. Aqui em jogos tem a informação com quem ele vai jogar, que hora ele vai jogar, com quem ele vai jogar. Aqui é a notícia do time, temporada, o elenco, o nome dos jogadores, número da camiseta. Esse aplicativo é muito top, mano. Quero ver geral baixando esse aplicativo aí agora. Vai ser o primeiro link na descrição pra baixar OneFootball. Então, quero ver geral baixando. E vamos continuar com o vídeo agora, que tá muito zica. Pet, conta uma história aí pra turma aí. Eu fui cozinhar o ovo, tinha o pintinho lá dentro. E o que que tem? Tu já pensou se eu cozinho com o meu pintinho lá dentro? Nossa, que feio, Pet. Já que você gosta de ficar fazendo brincadeirinha aí na sala de aula, eu vou contar pra turma o seu apelido. Ou melhor, conta você o seu apelido. Peridei meu pau de Roma e não quero nem saber. Quem tem boca vai a Roma, ou a Roma vai você. Ah não, você não sabe nem brincar, seu... Seu... Seu Roma. Nossa, Rick, você tá tão gordo. Você tá comendo demais, eu acho. Pô, tá assim, como pra caralho, porque Kinga American, postei até você no meu cadáver. Nossa, Rick, você tá pensando o quê, hein? Só penso em comida. Pensa que foi como que eu te procurei no... Só, só, pense só, só. Não tem mais nada de só. Não passa a mão no boneco que a cabeça vai pro... Falou com ele, você não muda mesmo, né? Deixa de ser besta, nada vai mudar. Pois é, né? Tô vendo isso. Ei, Leve, você não é aquele maluquinho de... Não, não, não interessa, eu vou lá na casa dela depois. O que foi agora? Como assim, puta? O que que ela fez? O que é isso, turma? Ah, só pode mesmo, né? Por isso eu não dou mais valor a vocês. Tu não deu valor, e sua amiga aqui... Ih... E ela tá jogando a bunda em cima de mim... Nossa, que raiva! Mas calma aí, bebê, por favor, não fica assim... Não, vou me acalmar. Vou me acalmar. Melhorei, melhorei. Gostei. Ei, gostou? Gostei, né? Leva pra casa, me adota. Não, obrigado. Seu escoto. Eu te falei que ela é louca, descarada. Ei, GW, cala essa boca e fica no seu lugar. Aê, novinha, eu vou passar um recado pra você ficar bem ciente, tá bom? Tá bom, pode falar. Pode mexer com meus sentimentos, mano, mexe com a minha lata de lança. Eu nem sei o que lança. THM, Rafa, você estava sumindo, o que aconteceu? THM, Rafa, nunca mais vai te trobar. Ué, por quê? Mas te come, sobe, sobe. Sumiu? Poxa, eu, hein? Cada coisa não sei o que tá acontecendo com vocês. Ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe o que tá acontecendo. Ela vai descendo com a p***. Ela vem batendo. Vai, vai, descendo. Nossa, nem vou falar nada, seus nóia. E você, Henrique? Vai, vai, vai. Vai, vai, tira, tira. Ô, Henrique. Tira. Ô, Henrique. Ô, Henrique, responde aí, seu nóia 2. Ela reclama que eu não respondo o Free Fire. Tomou minha mente, mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente, pente. Tá, 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 não precisa falar, não precisa falar. Eu já conheço, já sei como vocês são. Vocês abrem essa boca, só pra falar besteira, mano. Até o PH sabe, né, o PH? Eu sei. Viu? E aí, você comeu o Babi, né? Vai embora, nunca nem vi. Se come, foi no escurinho. Pode ir pra que eu tava bebo pra comer isso daí. Nossa, menino, o que que é isso? Da onde você veio? Da onde eu vim? No pelo. E como eu vou? No pelo. Pipina fica de quadro que o W pega de jeito. Nossa, nossa, turma, hoje vocês passaram do limite, né? Você só sabe falar de putaria, só putaria, só isso. Dá uma, dá um conselho aí pra turma aí. Putaria é bom, mas uma hora cansa. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Ah não, turma, cansei. Chega de dar aula pra vocês por hoje. Tchau. Aí, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aí. Mentira, vou tirar esse bonete. Rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixa o like, mano. Não sai desse vídeo sem deixar o like, porque esse vídeo dá muito trampo pra trazer aqui pro canal. Porque se bater 50 mil likes, mano, eu vou trazer mais um vídeo de MCs da putaria na escola, mano. Na parte 2 desse vídeo. Mas só se bater 50 mil likes, então já deixa o like aí. E se é a primeira vez que você tá passando aqui no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva agora, mano. É só clicar ali embaixo, que é a palavra inscrito vermelho e inscrever-se. Clica ali embaixo e clique do lado no sininho ali que tem pra ativar notificação. E vocês fazendo essas duas coisas, vocês sempre vão receber notificação quando tá saindo vídeo novo aqui no canal. E daí vocês nunca vão perder nenhum vídeo meu mais aqui. Olha só que maravilha. E galera, eu quero ver geral compartilhando esse vídeo, mano. Pega o link desse vídeo, manda pros amigos de vocês, compartilha nas redes sociais. Pode me marcar lá que eu vou estar dando uma olhada, eu vou estar curtindo, agradecendo, comentando lá todos que compartilhar. Me siga também nas minhas redes sociais, que vai estar tudo aí na descrição. Me siga também no meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso no momento, aparecendo na tela. Arroba Lucas Logs Real. E é isso aí, rapaziada. Comente qual parte do vídeo vocês gostaram mais aí. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Tchau. Tchau.